Vamos falar com o Nelson Freire. Vamos lá, vamos lá. Olá, Nelson. Bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo. Como estás? Tudo bem? Tudo ok. Se calhar vamos já começar pela pergunta, não é? Qual foi a pior coisa que já te aconteceu a um telemóvel? Deixei no táxi. Ah, deixaste no táxi. E depois conseguiste rir? Foi quando o Blackberry saiu. Estava bem... Foi um dos primeiros com o Blackberry porque foi buscar nos Estados Unidos. E estava bêvado. Cheio. Cheio de táxi. Só para... Pior coisa. Mas conseguiste ria vê-lo? Não. Às vezes dá... Nunca mais encontraste telefones. Nunca mais. Teve de comprar outro. Eu uma vez apanhei um táxi. Eu não sei se isto ajuda muito a Uber ou não. Mas eu uma vez apanhei um táxi em que o senhor, a meio da corrida de táxi, abriu o porta-luvas, tinha lá seis telefones e disse Olhe, eu estou a vender estes que ficaram aqui. Se quiser comprar algum, diga. E teve-me a mostrar, tipo, feira. Estou aqui. Se calhar um deles era o teu. Mas também acontece o contrário. Foi a Holanda? Foi a Holanda? Não, não, não. Não foi a Holanda. Foi cá, não é? Bom, mas vamos falar então deste... Está quase a acabar esta tour, não é verdade? Acaba dia 22 de Outubro no Campo Pequeno. Exatamente. Como é que tem corrido a tour? Muito bem. Muito bem. Andamos Portugal inteiro. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Holanda, França. Ainda vais, daqui a dois dias vais a Londres, não é? Hoje ainda vou para Coimbra. Amanhã vou para Londres. Ah, ok. É muito complicado, porque numa fase em que estás em tour, tu andas a correr de um lado para o outro, deve ser muito, muito, muito cansativo, apesar de estás a fazer uma coisa que gostas muito. Sim, 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 não. É cansativo, mas quando faz o que é que tu gostas, é. Quem corre para o gosto não cansa. Exatamente. Olha, e sentes que todos os concertos, porque como tu, sendo tu artista, sentes que os concertos são todos diferentes uns dos outros? Ou às vezes são tantos e tão próximos uns dos outros que, epá, onde é que eu estive na semana passada, já não me lembro, será além? Eu tenho muito isso. Mas o meu problema não lembra onde é que eu estou no momento, às vezes, ainda por sim. Que é chato, porque às vezes eu falo lá. Que é, eu sou da Holanda, fomos fazer um show que é entre Amsterdam e Rotterdam, pronto. Aquela foi a que salvou-me, a sério. Cheguei lá e eu, Rotterdam, como é que é Rotterdam, Rotterdam? De repente estão a ver as pessoas a ver para mim assim, é isso. Cri, cri. Mas isso já foi, tipo, 45 minutos depois do show ter passado, o meu técnico disse, porque temos aqui no vídeo, ele disse, Nelson, isto não é Rotterdam, eu. Epá. Era mais difícil chegares a Amsterdã e dizeres, como é que é Coimbra? Não, mas aquilo é tipo, Rotterdam e Amsterdam é Lisboa a Porto. Ah, então há guerra entre os dois. Não dá. De vez em quando estavas no meio, apanhavas pessoas dos dois lados, ou não? Aquilo foi a minha sorte. Aquilo foi a minha sorte. Não, imagino, por acaso a malta costumava levar a mal isso, mas até podiam começar a fazer piada disso. Podias estar sempre a dizer errado. Ou dizer sempre o mesmo. Ah, Lisboa. Sim, sim. Bom, e como é que vai ser este concerto? Vai ser muito especial, não é? Porque encerra então uma tour chamada Ride or Die. Exato. E vais ter muitos convidados. Exato. Este vai ser diferente, se calhar, dos outros, não é? Sim. Quando dizemos que é encerramento do tour, é automaticamente o começo do novo tour. Ah, já dá assim um cheirinho do próximo. Não é o cheirinho, porque criámos um conceito um ano e meio atrás, que andamos a fazer quase todas essas shows. Agora estamos a encerrar o que já fizemos e criar o novo. E o novo é o que vamos apresentar no campo pequeno. Ah, que maravilha. Então é a primeira vez que vais testar uma nova... Não é vamos testar, porque testar já estamos a fazer. Sim, testar já deve ser. É a primeira vez que as pessoas vão ver, não é? Exatamente. Ok, ok. Exatamente. E há grandes diferenças entre uma coisa e outra. Tu gostas de arriscar e de dizer, agora quer fazer uma coisa mais por aqui? É assim, nós alteramos sempre as produções das músicas. Ok. Vais ouvir, por exemplo, Amida Linda, mas vais ouvir uma versão diferente, vai ser diferente. Ou vai ter um convidado especial diferente que não faz parte da música. Por exemplo, eu normalmente tenho duas bailarinas sempre comigo na estrada. Dessa vez temos seis nesse show. Pois, nós vimos... Até tens um vídeo no Instagram, não é? Exato. Do ensaio de várias bailarinas. Exato. Está uma dança incrível, por acaso. Exato. Deve ser sempre muito complicado. Tu também és meio acenador do espetáculo em si. Tu consegues dizer, agora queria aqui um elefante e fogo de artifício. Ou abandonar um bocadinho mais a anca. Já. Nós criamos isso. Eu tenho a minha equipa. Mas se eu digo que quero um elefante ou um leão nesse momento aqui a passar. Se acontece, não sei. Às vezes é muito caro ou... Sim, às vezes não há orçamento para um leão. Já pediste coisas assim esquisitas do género? Hum... Não. Eu quando escrevo uma coisa, escrevo uma coisa que é real. A pensar nos recursos, não é? Exatamente. Exatamente. É assim que eu faço quando eu escrevo os vídeos. Porque os vídeos também são a minha equipa e eu é que fazem isso. E são... Eu gosto deste tom que dás à coisa. É simples e é intenso, não é? E esta miúda linda tem quase 30 milhões de visualizações. Isto é incrível. Tem passado por todo lado. Acredito que virá outro hit, não? Daqui há uns pouco tempo, não? Estamos a trabalhar. Estão a trabalhar nisso? Sempre. O próximo... Vocês já estão... Então já estás a pensar no próximo álbum. É isso? Não. Neste álbum ainda vamos tirar mais um single. Sim. Depois dessa. Próximo álbum... Eu já tenho algumas ideias, mas não vou revelar porque senão... Vem aquela pressão. Para quando? Para quando? Para quando? Ah, ok. Pronto. Não tenho datas, não tenho nada. Não há nada. Não há nada ainda. Ok. Muito bem. E queres revelar alguns dos convidados que vais ter agora no dia 22 de outubro do campo? Sim. Vamos ter Looney Johnson, vamos ter Mayra Andrade. Nós temos dela. Também eu. Zona 5 vem da Angola. Michael Sonado que temos um novo single com ele. Vamos ter convidados de surpresa. Ah, vocês adoram isso. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Não pode dizer só... É surpresa. Não é surpresa. Diz a primeira letra. Não, não. Só a primeira letra. Imagina que se eu vou para um concerto de Jay-Z, por exemplo, e de repente parece Kanye West, eu fico... Uau, shit. Já aconteceu isso. Ou de repente parece o Travis Scott ou whatever, whatever. Já deve ter acontecido. Sim. Acontece, mas não está na cartagem. Pois. Tu tens de estar lá para perceber isso, para ver isso. É o que se chama uma surpresa, não é, Rita? Exatamente. É não saber onde estás a ficar. Eu sei. Muito bem. Portanto, vai ser dia 22 de outubro no Campo Pequeno. Portanto, aprecem-se a comprar os bilhetes e também podem ir às tuas redes sociais, Facebook, comprar o álbum. Também. Tenho uma curiosidade. Tu tens superstições antes de assim, eventos deste género, por exemplo. Agora estás a fazer esta passagem de uma tour para outra, vais começar uma coisa nova. Tens superstições? Tipo os jogadores de futebol que se bezem antes de entrar ou coisas do género? Sempre. Todos os shows é aquela group hug e pedir para tudo correr bem, não é? Além disso, 10 minutos antes do show eu tenho que estar sozinho. É isso. Para te concentrar. Tenho que estar mesmo sozinho. Não consigo observar. A pressão, não é? Não. A energia das pessoas que vêm. É pá, vamos ter uma foto, é pá, é pá, é pá, o próximo show foi muito bom. Isso se confunde um bocado, sim. 10 minutos antes. Muita confusão. E vocês ainda são bastante sem palco, portanto também é bom esse retiro, não é? Exatamente. Zen. Zen. Muito bem. Olha, e mesmo para terminar, tu estás nomeado para o MTV Africa Music Awards, para o Best Lusophone. As pessoas podem votar online. Já. E eu queria perguntar se tu querias apelar ao voto e dizer às pessoas para ir votar em ti. E de que maneira é que os outros são muito piores do que tu? Não. Ainda dá para votar, é mamma.mtv.com, Best Lusophone, Nelson Freitas, Nelson Freitas, Nelson Freitas. Pode votar 5 vezes por dia. Ai, ai, ai. Você pode votar várias vezes? Simplesmente. Não decora o IP do computador fixe? Não. Decora. Quantas vezes é que tu já votaste? Eu? Todos os dias 5 vezes. Vamos, 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 vamos. É isso que eu queria fazer. Fazer uma empréstica. Exato, portanto. Façam batota e votem. Não é batota, se podes não é batota. Exato. Não é batota. Não é batota. Olha, sim senhora, então dia 22 de Outubro no Campo Pequeno está toda a gente convidada. O que é que gostavas de tirar deste espetáculo? O que é que gostavas, que energia, que ideia gostavas que as pessoas levassem para casa depois disto? Para mim, quando eu escrevo um espetáculo deste género, eu quero que tu corra bem. E que o povo, que o mundo, a pessoa está lá, saem com aquela sensação tipo Uau, paguei 20 ou 25 ou whatever euros, mas foi bem. Valeu super a pena. Porque apareceu o Kanye West, não foi? Exato. Valeu a pena. E o Nelson de Freitas. Não sabemos, sim senhora. Olha Nelson, muito obrigado por teres vindo. E nós podemos dizer isto, apesar de ser indireto, muita merda e correu tudo bem. Thank you. E obrigado por teres vindo. Thank you. Obrigado.